Salve galera do canal, estamos chegando para comentar de mais uma luta do UFC Fight Night Fort Lauder Day em Miami, aqui no cantinho aqui tem nossa playlist e vamos falar um pouquinho agora aqui então de Alex Oliveira, o Cowboy, contra o Mike Perry e infelizmente não deu para o Alex Cowboy, o brasileiro acabou perdendo a luta aqui na decisão, foi um combate muito bom também, é aquilo que a gente gosta, pancadaria franca, 3 rounds de muita trocação entre os dois lutadores, estão de parabéns tanto o Mike Perry como o Alex Cowboy, mas foi mais uma luta que na minha opinião faltou o Cowboy ser estratégico, eu falei isso aqui no pré-evento que o Cowboy tinha que usar as ferramentas que ele tem, a gente sabe que o Cowboy gosta da pancadaria, ele é um trocador nato, o Mike Perry também é muito bom na trocação, mas o Perry ele tem uma deficiência no chão, então se o Cowboy tirasse da caixa de ferramenta o seu jogo de quedas, ele poderia vencer essa luta, ele conseguiu abalar o Mike Perry no primeiro round ali com a trocação, conectando golpes plásticos, chute rodado, entrando muito bem com o jab, com o direto, conectando vários golpes ali no rosto do Perry, ganhou aquele primeiro round na trocação, mas aí no segundo round você via que o ritmo dele baixou um pouquinho, era a hora dele tentar usar o wrestling, dele tentar quedar o Mike Perry e segurar o Perry ali no chão, cozinhar o galo pra tentar vencer mais um round e garantir a vitória, ele foi pra pancadaria franca, mas cansado, se expôs demais, em alguns momentos baixou a guarda, brincou, tomou muito golpe ali do Mike Perry e perdeu de forma bem clara o segundo e também o terceiro round, no terceiro round tem uma hora que ele chama o Mike Perry ali pra grade, ele se fecha e fica tomando ali um monte de golpes, então não basta você ter ali no seu arsenal várias ferramentas, você ter quedas, você ter jiu-jitsu de qualidade se você não utiliza, eu lembro muito bem naquela luta do cowboy contra o Tim Minns, onde ele pegou o Tim Minns na primeira luta e estava tomando um passeio na trocação, aí teve aquele golpe legal do Tim Minns, depois marcaram a revanche e na revanche o cowboy veio diferente, foi lá, quedou e acabou vencendo a luta de forma bem fácil, uma luta que estava complicada pra ele na primeira vez, então se ele tem essas ferramentas técnicas, o Perry é fraco de chão, ele teria que ter levado essa luta aqui pro chão, principalmente no segundo round, quando ele começou a sentir o gás, ele acabou não utilizando o jogo de quedas que só trocar pancada e acabou perdendo uma luta que na minha opinião dava pra ele ter ganhado, ali no terceiro round ele quebra o dedo ali num chute também, aquilo ali acabou prejudicando bastante ele, mas tem duas coisas que na minha opinião tem que melhorar no jogo do cowboy, primeiro é o QI de luta, é tentar trabalhar melhor as estratégias, eu sei que eu não tô lá, não tô tomando o soco na cabeça, meu cérebro não tá balançando, então falar que é fácil pra mim, mas o corner, a equipe dele tem que orientar melhor nesse sentido e também melhorar o gás, ele é um lutador muito forte no primeiro round, ele já perdeu algumas vezes assim por cansar no segundo e no terceiro round, então é um bom lutador, gosto muito, é muito carismático, tem chance ainda de fazer excelentes lutas dentro do UFC, mas tá perdendo lutas que poderia tranquilamente sair com o braço erguido, então não deu pro cowboy, infelizmente vamos torcer pra ele voltar ainda melhor na próxima. Vou encerrando esse vídeo por aqui, galera, aqui tem a playlist, deixem o like pra ajudar o canal e também se inscreve, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais um vídeo aqui no canal.